Sim, eu fiquei satisfeito, apesar que eu tomei um tombo ali, meio escorregadio, estava muito escorregadio a pista. E entrei na pista com a cabeça meio tensa, deixei para o final, ainda consegui chegar, ultrapassar alguns adversários aí no final e chegar ao quinto lugar. Na verdade, na sexta-feira estava chovendo, todo mundo andou, quem andou na sexta andou com a pista molhada. No sábado a pista estava seca, todo mundo conseguiu treinar com a pista seca. Só que hoje choveu, a pista estava muito escorregadia, muitas quedas, então a corrida era de cabeça. Só quem teve cabeça para não escorrer. Eu mesmo acabei tomando várias escorregadas, mas felizmente não caí. Eu até estou satisfeito com o meu resultado. Minha segunda corrida, eu comprei a moto às pressas, montei para fazer a segunda etapa. Fiquei em quinto, agora essa em quarto. Então, estou progredindo, estou feliz. O Superbike Series está de parabéns. Estão conseguindo fazer uma categoria de baixo custo, de iniciação para os pilotos. E, putz, é um show, isso aqui é um show. Acho que está todo mundo aqui de parabéns também, os pilotos, a organização. Muito legal. Espero continuar aí participando do campeonato por muito mais anos. Alex, agora. Momento-chave da tua corrida, você diria que foi qual o ponto? A chuva. A chuva. Porque, no sábado, eu não estava conseguindo fazer tempo com a pista seca. E, devido à chuva, a pista molhada, eu consegui ter um desenvolvimento melhor na corrida. E, devido a muitos, caíram também, né? Então, isso ajudou bastante. Mas, a pista estava bem difícil hoje. O que você espera agora para esse restante do campeonato? Como você está vendo a tua evolução a partir dessas etapas? Então, a primeira etapa, eu já fiquei em primeiro lugar, né? Foi uma surpresa enorme para mim, que eu não esperava, né? Aí, eu tive uma surpresa desagradável na segunda etapa, porque eu fui desclassificado, porque a Morte estava com uma peça fora do regulamento. E, agora, para essa terceira, aqui também, esse segundo lugar foi uma enorme surpresa, porque estava muito difícil, muito escorregadia a pista. Então, acho que foi mais a técnica da condução que me trouxe aqui ao pódio. E, agora, para as outras etapas, eu espero que não esteja chovendo, que eu possa evoluir cada vez mais, porque eu consegui realmente evoluir, comparando com a primeira etapa, né? Estou conseguindo me soltar mais com a moto, estou conseguindo confiar mais na moto. Então, acho que agora é só crescer, evoluir e voltar outras vezes para o pódio também, para tentar um resultado bastante positivo para o fim do campeonato. Ficar entre os cinco primeiros, para quem está chegando agora, para mim, vai ser um sonho maravilhoso, realizar. Ok. E, para finalizar, para o Maurício, a corrida foi muito disputada ali, principalmente as quatro primeiras posições sendo trocadas diversas vezes, mas o momento-chave ali foi na hora que o David Oliveira acabou saindo da prova. Para você, naquele momento que estava disputando com ele, o que passou na sua mente na hora que você viu ele abandonando a corrida? É, o meu objetivo na corrida era grudar no Pedrinho e no Igor, que eu sei que eles são mais rápidos que eu, e tentar acompanhar eles. Eu sabia que o David ia vir atrás, ia vir junto, que ele também anda bem forte. E eu só não esperava que eu conseguisse passar o Igor e o Pedrinho e até conseguir abrir um pouquinho, nunca tinha andado na chuva, assim. Primeira vez, puta, achei que foi excelente. E aí, quando eu vi que o David estourou a corrente dele no final do S ali, saiu, aí eu olhei para trás, vi que não tinha ninguém e falei, puta, beleza. Primeiro da light já está garantido, né? Então, fui embora, depois o Igor e o Pedrinho me passaram, falei, beleza, não vou forçar porque já estou no meu lugar aqui. Mas, assim, nessa categoria, quem sobe a junção em último chega em primeiro, porque você vem no vácuo, então eu deixei ele subir, não atrapalhei nenhum dos dois, consegui pegar o vácuo, puxei, e ainda consegui passar os dois, a gente chegou lado a lado. Como todas as outras etapas aí, a chegada sempre, o pessoal lado a lado, a gente nunca sabe quem chegou na frente direito. Foi excelente, foi excelente. Você conseguiu perceber na hora que você cruzou a linha, você percebeu que você era o primeiro? Percebi, percebi. Eu vim chegando, achei que não ia dar, não ia dar, de repente a moto cresceu, aí eu passei uma roda na frente do Pedrinho e o Igor do lado também, deu pra ver, essa deu pra ver.